Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje vamos voltar para Overused, como eu já expliquei para vocês na última PS Live, é a TIR que eu tenho tempo de gravar, então a gente vai ter que fazer um intensivão em Overused e na segunda-feira, eu acho, foi segunda, eu acho que foi segunda-feira ou foi sexta, bom, agora eu já estou perdido, acho que foi sexta talvez, vocês viram uma PS Live utilizando essa mesma equipe que eu peguei lá no canal do Envy, a gente fez duas partidas, se não me engano eu ganhei uma e perdi a última, perdi uma Speed Tie no final, uma coisa assim, mas tirando, acho que foi isso, não foi? É, se você não viu então o Izinho vai passar aqui, você dá uma olhada naquelas duas partidas que foram partidas bem legais, o meu ganhei no finalzinho e a outra eu acabei chocando no começo e depois eu perdi uma Speed Tie no final, enfim, acho que foi isso que aconteceu. Bom, então eu já falei sobre a equipe, se você quer saber sobre ela, está lá no primeiro capítulo que eu usei essa equipe, na PS Live 42, se não me falha a memória, tá o Izinho, Link e tudo mais, então eu não vou focar muito nisso, vou falar rapidamente, Drug John Lead, Greninja Protein Life Orb, Blast Cephalon com Beast Boosting Speed, Mega Aerodactyl, Wincy Cote Sub Lit Seed e Scarf Excadrill, e eu já vou procurar a primeira partida para não perder muito tempo, mas antes da gente começar, já se inscreve, já deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer, e ativa as notificações também para não perder nada do que vem por aí, eu estou tentando gravar bastante PS Lives, principalmente em Overused, como eu disse para vocês, por causa da facilidade de encontrar equipes, mas também tem o Pokétubers Clash, assim que eu reestabelecer a minha internet em casa, eu vou voltar com as séries que são mais teóricas, como o Manual Completo do Pokémon Competitivo, Sub Hub, não tenho certeza ainda, ainda tenho que esperar o Rec, mas também vou voltar com o Pimp mais Quad, então fica ligado em tudo isso aí, também dá uma olhadinha no canal do Envy, que foi lá que eu peguei essa equipe, link na descrição também, e eu vou procurar a primeira partida, então eu já volto. Bom, voltamos, e é um time que tem bastante coisa interessante, ele é Mega Heracross, pelo jeito, Mega Heracross, com bastante coisa legal, é, o meu Blast Cephalon pode ser bom nesse jogo, vai depender de como eu conseguir jogar aqui, hum, o Drug Digon vai conseguir colocar Rocks, talvez paralisar alguma coisa, Greninja também vai ser bom, Greninja vai ser bem legal nesse jogo, Rotten Wash, eu preciso manter o meu Excadrill vivo para quebrar esse Rotten Wash, isso é importante, inclusive o meu Excadrill consegue quebrar 3 mãos da equipe dele, então o X4 até, dependendo se eu conseguir trocar de Move, então, a partir do momento que eu lidar com o Zygarde e com o Heracross, o meu Excadrill limpa, eu vou começar de Drug Digon então, para colocar o Rocks, para tentar paralisar alguma coisa, Rotten Wash eu não consigo paralisar, infelizmente, hum, e o cara parece que saiu, putz, ah não, hum, eu vou colocar o Rocks aqui, puxa, não acredito, já começamos bem, começamos bem com o cara quitando, eu não sei se a internet dele que está ruim ou não, mas parece que ultimamente nesses vídeos que eu estou com pressa, os caras quitam, é impressionante o que está acontecendo nessa situação, bom, eu acho que eu vou pausar o vídeo aqui então, e se ele voltar eu retorno, se ele não voltar, eu retorno também, bom, voltamos e como vocês vão ver aí agora, ele caiu, exatamente, então é isso aí, eu vou procurar mais uma partida para ver se a gente joga uma pelo menos e eu já volto, bom, voltamos e, aí o, aí o, aí o next, a gente voltou contra um time de Veil, que provavelmente conta com um setup aqui, Calm Mind aqui, é estranho ver um time de Aurora Veil com Walls, geralmente esses times são mais Hyper Offens, de qualquer forma, o meu Greninja, ele destrói tudo com exceção do, do Slowbro, e o Slowbro meio que perde para Blascephalos, então Greninja mais Blascephalos vão dar um trabalho enorme para esse cara, eu vou começar de Drug, para colocar, dar um Glare de repente, se bem que se na Intels vai ativar o Snow Warming, então acho que aqui o meu, meu, meu Play é colocar, colocar o Rocks, que se ele bater de primeira, é, foi o que eu pensei, ele não, não é um time de Veil então, como eu tinha pensado, parece, eu vou clicar Glare caso ele clique a Aurora Veil, se ele não clicar a Aurora Veil, daí, paciência, é, ele bateu Ice Beam de novo, foi safe, fez o que tinha que fazer, eu vou entrar Excadrill aqui, e vou clicar Iron Head, é, eu acho que é a minha Play aqui, caso ele tente subir a Aurora Veil agora, e eu sou Scarf, ele não vai, não vai ver nem de onde veio, acabou indo o Slowbro, que é Mega, é, a única opção de Mega dele, né, ou é isso, ou ele está jogando sem Mega, hum, eu acho que eu vou em Scott aqui, e dar Lit Seed, e clicar em Core, caso ele clique, Cal Mind, exatamente, aqui é em Core, certo e seguro, hum, em Core, exato, fica clicando Cal Mind aí, agora é Lit Seed, Lit Seed no que entrar, hum, que provavelmente pode ser o Girashi, ou até mesmo o Tango, é, ele fez uma boa leitura e foi Tango, acabei errando, então, whatever, hum, ele revelou ser Leftovers, então ele pode ter Sleep Powder, ele pode ser um bicho um pouco chato, eu vou subar aqui pra ver o que ele vai fazer, pra falar a verdade, ele clicou Giga Drain, hum, não tirou muito, hum, agora eu vou clicar em Core, pra garantir que ele vai ficar no Giga Drain, Perfeito, hum, agora eu posso ir pro Blast Cephalon, certo, certo, Blast Cephalon está devidamente vindo, o Girashi, olha só, é Leftovers, eu poderia explodir o meu Z-Move aqui, mas eu acho que esse Girashi vai tentar me dar Thunder Wave, ou algo assim, então eu vou subar, vou pro Substitute caso ele tente alguma gracinha, é, eu fui Blast Cephalon, hum, agora eu vou clicar um Calm Mind, pra poder tentar pegar esse Slowbro, ele vai provavelmente clicar Scout, ok, hum, agora eu vou explodir meus, eu preciso explodir o Z-Move, deixa eu só ver uma coisa, hum, Blast Cephalon com, quanto que eu tenho de Space Attack mesmo? acho que é 20, acho que é 20, 3, 4, 3, é isso, né, 3, 4, 3, exato, hum, Shadow Ball, Shadow Ball, eu tô mais um também, Slowbro Mega, Slowbro Mega, ou Tank, ah, é o Calm Mind, Slowbro Mega, ou Calm Mind, Shadow Ball já mata, eu não preciso explodir meus Z-Move, pra falar a verdade, é, vou bater, Shadow Ball direto, isso, Beast Boost na Speed, hum, e agora eu sou mais rápido do que tudo que ele tem, e, eu acho que, nada sobrevive a mim mais, acho que aqui eu venci de Blast Cephalon, exatamente, porque Giraxi morre pra Shadow Ball, Lele morre pra Never Ending Nightmare, Tangrowth morre pra Flamethrower, Gliscor morre pra Never Ending Nightmare, que é o que eu vou fazer agora, ou, olha só, protegeu, safadinho, podia ter subado, e você sabe que eu tenho Substitute, amigo, isso foi uma jogada um pouco arriscada, eu vou clicar Shadow Ball, porque ele deve cair pra Shadow Ball aqui, é, exatamente, porque, pelo dano que tinha dado na, ele acabou entrando no Tangrowth, que deve cair pro Flamethrower, já que, ele já se revelou não ser Assault Vest, sim Leftovers, mais um Speed na, Beast Boost na Speed, que isso que é o triste, na verdade, Beast Boost na Speed, toda hora, depois que você ganha um, fica meio chato, mas o Shadow Ball deve matar a Lele, hum, Shadow Ball deve matar o Mute, o Giraxi também, é, e o cara acabou forfeitando, maravilha, um Sweep pra gente, então, vou procurar mais uma partida, e eu já volto, então, voltamos, aí o Next, é uma equipe que tem, Mega Gyarados, hum, tem coisas perigosas, como Greninja e Rupa, que são Wall Breakers fortíssimos, não que a gente tenha lá muito Wall, nessa equipe também, mas, principalmente Greninja, é um Offense Breaker interessante, ele ser tupando com isso daqui, também pode ser um pouco preocupante, eu vou começar colocando Rocks, ele começou com o Tapu Coco, é, desde que ele não tenha Taunt, tá tranquilo, eu vou colocar Rocks, ele clicou Dazzlingling, ok, no problem, aqui é Rocks, hum, agora eu vou, Excadrill, tá, HP Ice, sei lá, acho que aqui vale a pena, clicar o Rockslide, né, acho que vale, com certeza vale, é, entrou o Gyarados, vai tomar o Rockslide no meio da cara, 47, 47, ok, desde que eu não erro esse Rockslide, tá tudo bem, por enquanto, tô tranquilo, como diria o Dava Jones, ele clicou Dragon Dance, ele clicou Dragon Dance, mesmo eu tendo uma Wincy Cot, nossa, vou sacar o Drug de Gon aqui, Crunch, importante, agora eu vou ver o Wincy Cot, se bem que, hum, isso aqui tá mais lento que o meu Drill ainda, posso clicar Iron Head, é, vou Drill, vou clicar Iron Head, porque Iron Head dá um dano bom em praticamente tudo que ele tem, com exceção do Salamence, que pode ser Tupar, mas se ele for Salamence, eu vou Hard, hum, Greninja, hum, por que será? Ah, obviamente, porque ele deve bater Hydro Vortex, ou Hydro Pump, ele vai querer pegar a Ash Form dele, e meio que Ash Greninja é um problema pra essa equipe, eu não tinha reparado nisso, o que que eu tenho aqui, o Wincy Cot, eu vou ir o Wincy Cot aqui, eu vou ligar o Timer também, porque vai que esse cara aqui tá no meio do rodê, ah, ele é Protein, bom saber, boa informação, boa informação, ele veio o Gengar, provavelmente pra clicar um Sludge Wave na minha cara, mas eu tenho, eu tenho o Drill, então eu não acho que ele vai clicar Sludge Wave, bom, hum, eu vou clicar Elite Seed, nice, aí ó, agora recupero a minha vida, ele tá com Elite Seed, eu acho que eu vou Ninja aqui, no Shadow Ball dele, Thunderbolt, que isso? Mano, do céu, por que que ele tem Thunderbolt, Taunt Thunderbolt, oh, meu Deus do céu, o que 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 tá acontecendo aqui? meu Deus do céu, rapaz, eu vou Excadrill, nossa, mano, agora eu fiquei chocado, hein, fiquei chocado com esse cara, eu queria clicar Rock Slide, predicando a entrada do Salamence, mas acho que eu vou só clicar Earthquake mesmo, nossa, mano, essa jogada foi muito ruim, meu Deus, ah, ah, meu, não acredito, beleza, isso aí foi top mesmo, topzera, foi o Winscot Hard, isso, beleza, vai tomar o Encore no meio da cara, agora, se bem que ele pode explodir os emovies dele, ah, mas eu garanto que apenas a Winscot morre, né, o que é, se bem que eu posso subar aqui, predicando o, o Super Sonic Skystrike, mas eu vou clicar em Core, ele vai dar os emovies agora, é isso, garoto, agora ele tá, se dado, eu vou subar, porque a única coisa que ele pode fazer é explodir os emovies, oh, nice, ele foi Rupa, ah, eu vou clicar ali, Seed primeiro, porque, se bem que o Moonblast já deve matar, né, eu vou clicar no Moonblast, já deve cair, zero, isso é Assault Vest, ué, por que ele clicou during Punch, por que ele deu Critical Hit, nossa, eu vou subar de novo, se ele não der Critical Hit, ele não quebra os meus subs, pelo menos essa é a minha expectativa, né, ui, ele tem Gang Shot, olhem só, olhem só, olhem só, hum, será, porque, tipo, como é que eu vou ganhar daquele Salamence depois, eu preciso guardar o Inscot pra isso, pra não deixar ele se etupar, eu vou Ex, Cadril, vai dando, se ele der Dream Punch, paciência, zero, nice, hum, eu vou clicar Iron Head, porque esse bicho tem a defesa super papel, defesa física, né, e é estabiado, eu sou bem forte, tipo, é, ele veio Ninja, vai tomar um bom dano, eu acho, 40%, é, exatamente, o problema é que eu acho que eu tô na range, ei, pera, ele já se revelou se, ele é Scarf também, ele é Scarf também, exato, ele é Scarf, porque ele deu U-Turn, e, geralmente, Scarf Ninja, com U-Turn, ele é, ele é Scarf, quer dizer, Protein Ninja, com U-Turn, ele geralmente é Scarf, ah, eu poderia manter o Iron Head aqui, mas, eu não sei se seria uma bobs, é, eu vou acabar clicando Iron Head mesmo, não vai me matar, eu acho, é, exatamente, agora eu tô numa situação onde, se ele se etupar com o Salamence, eu tô numa situação um pouco ruim, ao mesmo tempo que, eu vou fazer o seguinte, agora se ele for Salamence, eu vou Hard o Inscote, porque se ele bater, ele derrubou o Inscote, eu entro de, ah, exato, se ele bater direto, eu saco o Inscote, eu volto com o Excadrill, e eu clico Rock Slide, ou eu posso até vir, Aerodactyl, clicar Ice Fang, se, ele, não, e aí se ele se etupar, eu clico em Core, acho que esse é o Play, Fire Blast, ok, ele é Moxie, não que vá fazer muita diferença, nessa altura do campeonato, aqui é a Aerodactyl, Ice Fang, nice, beleza, agora eu acho que eu ganho de Drill mesmo, a não ser que seja, o que aquele Tapu Coco mostrou até agora, nada, acho que ele não entrou em campo ainda, descobri se isso aí é por acaso um lendário Scarf Coco, ou algo assim, sei lá, HP Ice, tirou zero, não sei, acho que ele predicou a entrada do Drill, de qualquer forma, acabou, o Gangster, agora eu não entendi a referência, bom, eu acho que está com 18, vou procurar mais uma última então, e eu já volto, bom, voltamos, e é contra o Gogetador, Gogetador, não sei que porra é essa, que nome estranho, mas ele tem Drill, que vai espinar, vai ser muito triste, queria começar já de Greninja, para botar um pouco de pressão, e até um pouco de spikes, se bem que ele pode começar de Lopani, Lopani é um pouco triste, porque ele dá fake out, daí depois, todo mundo sabe o que vem depois, portanto, vou começar de Aerodactyl, eu comprei o Discarmory mesmo, vou Mega Evoluir, e vou dar Fire Fang, só para quebrar o Sash dele, e o bom é que ele não tem nenhuma Spin Block, então eu não preciso me preocupar em deixar ele setar Hazards, nem nada, Fire Fang tirou 50%, bom dano, ele é Leftovers, vou clicar Stone Edge agora, porque ele pode trocar, ele foi Ninja, vai cair, Goni, exato, eu imaginei que ele não fosse ficar com o Scarmory, não sei exatamente o porquê, mas aí entrou exatamente quem eu estava querendo, lá no primeiro turno, aí vem um fake out que vai doer um pouco, ou não né, porque o cara resolveu sacar a Lopane dele também, não entendi, ele perdeu as duas melhores Win Conditions dele, agora eu não sei exatamente por que cargas d'água ele está fazendo tudo isso, mas, é, ele não vai, não, ele não vai, vai, acho que ele vai clicar Rock Slide aqui, eu vou a Excadrill, ele não vai clicar Earthquake, come on né, ele clicou Iron Head, tirou um bom dano, olha só, eu vou clicar Rapid Spin aqui, só para tirar os Hazards de campo mesmo, ele bateu Earthquake, é bom, porque agora eu posso entrar com, o Greninja, e eu posso clicar Hidden Power Fire, no Tangruph, no Tangruph é, nossa, Jesus, ele é Leftovers, sei lá o que que ele é, agora eu vou clicar esse Min, no Zapdos, exato, nossa, Zapdos, Goni, ah, aqui eu acho que ele vai quitar logo mais, não quitou, eu vou clicar esse Min de novo, o 8P Fire tirou 51, e a base 60, o Ice Beam deve matar, é, Goni, acho difícil agora, para o meu oponente, fazer algo, para tentar se salvar, é, foi uma partida relativamente rápida até, eu acabei conseguindo fazer uma leitura interessante, não sei porque ele não deu fake out, com a Lopani, mas o Stone Edge no Greninja, foi uma leitura interessante da minha parte, eu vou fazer o cálculo antes de encerrar o vídeo, só para ver se aquele, se aquele, se aquele Critical Hit importou, Greninja, qualquer um, é, aquele Critical Hit definitivamente importou, ele teria sobrevivido, mas, é, é aquele negócio, ele ficar com o 8 de 82 a 96, ele ia ficar na range, para qualquer coisa, e eu não sei que set era, mas tipo, se ele fosse Ash Ninja, ele teria que ir para o Water Shuriken, para tentar quebrar o meu, o meu, vamos ver, Greninja, Water Shuriken, foda que, ah, só aqui, rapidamente, é, o Water Shuriken, desse daqui mata, ele ia precisar pegar altos hits, altos hits, quer ver? Greninja, 252, timid, a não ser que ele fosse também, sei lá, uma variante, meio, do boss, sei lá, Specs, Specs, Opa, Choice, Specs, Water Shuriken, Shuriken, aqui está, então tá, Water Shuriken, 67, com 3 hits, ele teria de 65 a 79, daí eu acho que eu posso colocar mais, 4 hits, ele teria uma pequena chance de me dar um, não daria um, tem uma pequena chance de dar um hit KO, 6% de dar, então ele ia precisar, basicamente, de 5 hits, para garantir o 1 hit KO, então é, ele teria que ser Specs, e ele teria que dar, dar 5 hits, é muita coisa, bom, eu acho que dá para encerrar, então, essa live, eu gostei demais de usar essa equipe, eu acho que eu não vou repetir, mais essa equipe, porque eu acho que vocês já devem estar de saco cheio dela, inclusive, digam nos comentários, se eu posso repetir essa equipe mais uma vez, porque eu realmente gostei dela, então se vocês não se importarem, eu vou gravar um outro vídeo, utilizando essa equipe, porque realmente, o MV caprichou, foi uma equipe que ficou bem redondinha, bem legal, esse vídeo deve estar próximo de 22 minutos, então, é mais ou menos o que eu me propus mesmo, nesse período de transição, os vídeos serão mais curtos, mas em breve, a gente volta com PS Lives mais compridas, daquelas que dá para tirar a barriga da miséria, beleza? Bom, então, era isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e valeu!